Os únicos técnicos que conseguiram desbancar Guardiola em finais. Sem contar a Supercopa, é claro, que aí é um campeonato de um jogo só. Mourinho foi o primeiro a derrotá-lo, com o Real Madrid na final da Copa do Rei em 2011. O segundo, Thomas Tuchel, com o Chelsea na final da Champions em 2021. E agora, Eric Ten Hag é o terceiro, com o United na final da FA Cup. E lide com mais esse fato, desde que Ten Hag chegou à Inglaterra, só o Guardiola conquistou mais título que ele. O espanhol ganhou seis troféus, duas Premier Leagues, uma FA Cup, uma Champions, uma Supercopa da UEFA e um Mundial. O holandês chegou a dois títulos, uma Copa da Liga e uma FA Cup. Klopp, no período, ganhou uma Supercopa e uma Copa da Liga. E o Arteta, uma Supercopa. Eu tinha muita esperança no trabalho do Ten Hag, achei que sua primeira temporada foi muito boa. Mas essa segunda foi uma catástrofe, o time regrediu algumas casas. Teve uma das piores pontuações e a pior colocação na Premier League nos últimos anos. Em contrapartida, na Copa da Inglaterra eliminou o Liverpool de forma épica e bateu o City, que tinha 35 jogos de invencibilidade na final. Eis a questão, você no lugar de Jim Ratcliffe, novo dono do Manchester United. Manteria o Ten Hag para a próxima temporada ou demitiria?